Cá estamos nós, mais uma partida de Amperage Hardpoint Nada mais é do que um modo assalto aqui do exclusivaço dessa gameplay de Titanfall 2 Só eu no Brasil trazendo isso aqui, é muito louco Mas estamos com o jogo full aqui do Estados Unidos Uma porrada de produtores de todo ao redor do mundo E bora pra uma partida que vai ser muito irada Vamos começar aqui pegando o ponto C Eu vou focar em pegar esse C aqui, peraí Ok, ó, ó, daqui eu tô vendo o cara lá, ó A gente pegou o C Vamos tentar deixar aqui com vezes dois Pra dar o dobro de pontos, né O B tá sendo pego pelos caras Mas a gente tá pegando o A Olha que virado inesperado, hein, manos A gente foi no A, ó Ah, sério Caralho, mano, o que esse cara tá fazendo tão errado aí na base? Puta que pariu Ele tá pegando a porra da nossa base aqui Sozinho, filho da puta Ah, caciste, é muito cara pra todo lado, mano Os caras focaram ali, velho Vamos ver onde o meu time tá O que é o que é? Você tem uma amiga? Você tem uma amiga? Você tem uma amiga? Você tem uma amigaios pra não ficar Você tem uma amiga? Estamos pegando ar, estamos pegando ar, estamos pegando ar, estamos pegando ar, boa garoto, que linda pegada do ar. Oh não, ai, faltou um pouquinho. Estamos dando ar, estamos dando ar, estamos dando ar. Boa, Alec, vou deixar uns deploys por aqui, vambora. Beleza, agora vamos focar no C, velho, no C porque os caras estão vindo de lá, entendeu? Vou dar a cara pra esse maluco não, velho. Pegou, pegou, pegou? Não. Só caiu ali, beleza. Tentei na C, vamo lá. Tô pegando, meu Titan tá ali por fora. Beleza, peguei a C, peguei a C, boa garoto. Beleza, estamos pegando a C. Agora estamos pegando a C, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Meio Titan tá na treta aqui, mano. Beleza, pegamos a C, vamo lá. Tô com o Titan, vamo voltar pra treta, mano. Ah, esse é meu Titan novo, mano. Da hora, da hora, não sei exatamente o que ele faz não, mas a gente vai descobrir. Nossa Senhora. A B tá sendo nosso aqui, ó. Pega a B aqui. Só descer. Cadê? 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 Cadê a Bia? Ah, ali dentro, mano. Mas tamo pegando, então foda-se. Ficou o seguinte, ó. Beleza, tamo pegando aqui a C. Tá lindo, tá lindo. Puh, foi muito boa essa. Beleza, tamo fazendo uma partida bem equilibrada, poucas skills, mas muito objetivo sendo concluído. Ah, não consegui pegar esse maluco, velho. Bora. Bom, a partida já tá meio apertada de placar, mas meu Titan tá aqui de boa, então eu vou insistir, velho. Boa, garoto, peguei aqui, vambora. Rodando bem a base, cobrindo todos os ângulos, meu Titan tá pro fora, peguei a C. Boa, garoto. Vou pra Toffles, não encher o saco dos caras, mano. Beleza, acho que tamo indo, tamo indo bem, tamo indo bem, mano. Concluiu o objetivo que era pegar 500 pontos de defesa, ok. Ah, eu vi que tava contestado, mas não tava achando o cara, mano. Ainda peguei o segundo colocado do time dos malucos. Bom, mas beleza, mandamos bem. Bora pra dentro do Titan, 305, 261. Tá bacana por enquanto, mano. Caraca, que bagulho bizarro, mano. Ele me pegou lá dentro do drone e me jogou pra cima e me deu um tiro na cara, cuzão. Que coisa maluca. Vamos nessa. Ih, rapaz, perdemos todos, perdemos todos. Vamos deixar os caras virarem. Não, o time, o pobre time. Olha aí, speedrunner de style. Baixei, nada aqui. Tamo pegando A, tamo pegando A, tamo pegando A, pegando A, beleza. Montagem pra gente por enquanto. Aí tá, porra, o pau tá comendo aqui, mano. Ah, mano, matei o maluco e explodi, velho. Nem sei o que me matou. Mas tudo bem, tudo bem. Mandamos bem. Bora. Boa, garoto. Já mandei ele pro nível crítico ali. É só finalizar. Morri, mas levei o cara pro nível crítico. Sério, mano. Mesmo o cara que eu deixei no nível crítico me pegou de costas. Que azar da porra. Vamos lá. 348. A vitória tá próxima. Vou dar a voltinha aqui. Ah, fuck. Muito tiro nas costas, né, velho? Muito. Caralho, os caras pegaram tudo, mano. Vamos ficar nessa série aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Nossa, os caras tão quase virando, mano. Boa, garoto. Nossa, o tempo acabou não acerta. Velho do céu. Os caras iam virar essa bagaça aqui ainda. Olha aí, mas o meu time ganhou uma partida em que eu fui segundo, rapaz. O cara que jogou em primeiro, ele joga demais também, né? Agora é o Depírio. Agora é a hora de caçar os caras enquanto eles vão pra navezinha deles. Vamos lá. Deixa eu pular pra esse lado aqui. Vou pegar eles mais de longe. Peraí, peraí, peraí. Deu uma volta pra fora. Olha aí. E acabou, mano. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por ter esse detalhe aqui. Um abraço do Patrinho. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau. Tchau.